Música Somos um no outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar São do amanhecer Eu e você Noite de luar São do amanhecer Eu e você Noite de luar Como brilha o sol No azul sem fim Como num farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Tchau Tchau Tirou Voarei no céu Como um beijo Como um beija-flor Escreverei no ar Frases de amor Frases de amor Seu amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Tudo eu te dou Seu amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Ei Eu quero agradecer a minha amiga Rose Antônio Matias Que não me deixa com sede Só por causa disso Eu vou cantar uma música Pra Rosi agora A marquinha de ouro Rosi Música 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 Música